Bom, como sempre, a gente sempre traz aí os assuntos policiais. Olha só, gente, quantas vezes nós vamos falar dos golpistas, hein? Quantas vezes? Inclusive, você aí de casa, essa pauta, né, tem que ser tema de conversa na mesa. Com a esposa, com o marido, com a avó, com a tia, falando, ó, cuidado para não cair no golpe. Rodrigo Lucas tem a informação. Pois é, Israel, a gente vem falando muito aqui no TVC agora, durante a grade de programação da TVC, dos casos que estão acontecendo aqui em Três Lagoas, casos que estão em crescente avanço aqui. E ontem, infelizmente, mais uma pessoa foi vítima do golpe do Pix. O que aconteceu? Uma mulher, ela procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário aqui de Três Lagoas, informando que teria sido vítima. Ela estava em seu trabalho, quando ela recebeu uma mensagem informando que ela tinha feito um Pix em dois valores diferentes e que ela precisava aceitar ou não essa transação. Como ela estava sem crédito, ela saiu do seu trabalho, foi até o banco, e quando ela chegou ao banco, ela constatou que ela já tinha caído no golpe do Pix. Ao todo, a quantia depositada foi um valor de mais de 3 mil reais, 3.955 reais, quase 4 mil reais de prejuízo para essa senhora aqui em Três Lagoas. Ela procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, a DEPAC, realizou um boletim de ocorrência e agora a polícia está tentando investigar para saber quais são aí os trâmites necessários nesse caso. Em muitos casos, a gente vê aqui, as pessoas conseguem o dinheiro de volta. Ela está na expectativa para tentar conseguir essa quantia alta aqui em Três Lagoas. E em Três Lagoas, esses golpes que estão sendo praticados, estão sempre sendo praticados com quantias altas. Nós já tivemos quantias de até 7 mil reais, em que a vítima teve que desembolsar esse dinheiro aí e que não reaveu esse valor. Então, a gente chama atenção novamente para você, Três Lagoense, você que acompanha aqui o TVC agora para que você tome cuidado, para que você não possa ser a próxima vítima desses golpistas que estão agindo aqui no Mato Grosso do Sul, principalmente aqui na cidade de Três Lagoas. Eu volto com você ao estúdio, Israel.